Música Eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3,300 Você tem que me voltar 16,700 17,700 16,700 Mas se eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3,300 Você tem que me voltar 16,700 Vai 16,700 16,700 16,700 Mas se eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3,300 Você tem que me voltar 16,700 Vai 16,700 16,700 Sou diplomado, frequentei academia Conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mancos pra pagar 3,300 17,700 Você tem que me voltar 17,700 É 16,700 É 17,700 Mas se eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3,300 Mas se eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3,300 Você tem que me voltar 16,700 Vai 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 Mas se eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3,300 Você tem que me voltar 16,700 Vai 16,700 16,700 16,700 16,700 Sou diplomado, frequentei academia Conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mancos pra pagar 3,300 17,700 Você tem que me voltar É 17,700 É 16,700 É 17,700 É 17,700 Mas se eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3,300 Você tem que me voltar 16,700 Por que 16,700 16,700 É 17,700 É por isso é que eu não bato nesse contê com gente ignorando Por isso é que o Brasil não pra alguém é devido Viu? 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 Viu?